Pedro, você outra vez, eu vou admitir que você não desiste nunca, não sei se por virtude ou burrice. Vem a pedido de Dom Pedro, ele pediu que eu esperasse aqui. Isso é mentira. Pois Pedro nem queria vir aqui e eu, que inocente, achei que seria bom dar uma olhada no polo. Você entrou aqui sem ser convidada? Na festa dele? Não. Na nossa festa. Nossa comemoração. Minha e dele. Aliás, é isso que te incomoda, não é, tua mentira? Que eu seja a esposa de Pedro. Que eu seja a mãe de seus herdeiros e agora que eu seja a sua imperatriz. E quanto a você? O que você é? O amor da vida dele. E o que isso significa? Muito pouco. Pedro vive de amores, de paixões, no plural. E eu não estou me referindo apenas a mulheres, não. Ele ama cavalgar, ele ama tocar, ele ama compor. Ele ama governar. Ele é movido por suas paixões. Mas, mesmo que seus objetos de desejo mudem e se apaguem diante de outros que sejam mais brilhantes. Não importa. Seus olhos sempre se voltarão para mim. Sou eu quem pode entrar pela porta principal, minha querida. A você só resta os fundos, subornando pessoas que sejam igualmente sem caráter. Você já foi mais educada. É majestade. Majestade. É assim que você deve se referir a mim. Esse é o fardo da realeza. Reinaldo, para todos. Para qualquer pessoa, inclusive alguém como você. Vossa majestade está me ofendendo. A sua presença ofende a mim. A minha família. E a este país. Saia desta sala. Imediatamente. Ou eu mesma vou te colocar para fora com minhas próprias mãos. E acredite, Domitila. Eu vou gostar de fazer isso. O que você está esperando para ir embora daqui? Vossa majestade terá que cumprir com a sua ameaça. A única maneira de eu sair daqui será a força. O que é que você está fazendo aqui, Domitila? Vim ver sua majestade. Você sabe o quanto eu amo. Eu faço tudo para te agradar. Eu não estou acreditando que você está falando isso na minha frente. Cada uma usa as armas que possui. Você pode ter a coroa. Mas eu tenho o amor de Pedro. Eu não vou suportar isso, Pedro. Finalmente concordamos em alguma coisa. Muito bem, Pedro. Chegou a hora de se decidir. Com quem você quer ficar? Com ela? Ou comigo? Estás louca, Domitila? Nunca falei tão sério. Pois estou a falar sério também. Eu nunca vou deixar a Leopoldina. Vá embora para sempre, Domitila. Para sempre. Como assim? Você me ama, Pedro. Você me ama. O que é que está a esperar? Eu nunca vou deixar a Leopoldina. 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 Tchau.